A variação do dólar em relação ao real atinge diretamente o mercado do pão. Isso porque o principal ingrediente do produto acompanha o valor da moeda americana em tempo real. Se o preço do trigo aumenta, aumenta o preço do pão e o consumidor sofre no bolso. Mudança que afeta diretamente o pequeno negócio de Elaine, cabeleireira. Eu, como tenho um salão de beleza, geralmente a gente faz um lanchezinho para os clientes, né? E eu compro na padaria aqui até mais em conta, mas com o aumento do dólar vai aumentar tudo, o pão, os salgadinhos, entendeu? Além da alta da moeda americana, a inflação também afeta o mercado das panificadoras, como o quadro de funcionários. Nós temos como emprego direto em Manaus, 14 mil empregos direto. Se você levar em consideração 4%, ele vai gerar aí 500 empregos direto, reduzido no nosso quadro, na nossa indústria de panificação de Manaus. Entre julho e agosto deste ano, as panificadoras absorveram uma elevação de 18,5% nos custos, sendo 8,5% no reajuste salarial, que acompanhou a variação da inflação. O que os empresários não sabem dizer é que, com a nova cotação da saca, o preço do pão vai aumentar ou não. Se por um acaso vier a sofrer reajuste à farinha de trigo, quem vai determinar esse aumento? Não sou eu, são os moinhos. Se o moinho disser que é 5, que é 10, que é, enfim, eu não sei qual percentual, eu só posso informar de que houve o reajuste na farinha de trigo, e esse reajuste com certeza vai ser repassado ao produto final, o pão no caso. A busca de alternativas para evitar prejuízos, preocupação do consumidor, que vê mais um produto com aumento de preço. Com certeza, quem compraria 3 reais, 4 reais, não vai poder comprar, né, devido ao aumento. E isso aí influencia bastante, várias outras coisas que nós estamos passando, né, ainda mais o pão, né, principalmente o pão, que é um corrediário, né.